Mas o Mion é um dos seus melhores amigos, não é, Mesquita, o Marcos Mion? Fazer aniversário no mesmo dia, né? O Marcos Mion é o Marcos Mion, eu tive até o aniversário, agora a gente foi numa festa, festa, num jantar, o Marcos Mion é meu amigo, só que o Marcos Mion tinha um programa, ele era um programinha que tinha lá, na TV, TV... Na MTV? Na MTV. E aí eu fui lá fazer um bastidor na MTV de outros programas. De repente eu vejo ele, eu tinha visto, bom, quem é você? Fala, Mesquita, eu sou o Marcos Mion, tudo bem? Ah, tudo bem, e você? Fala, puta, que cara meio assim, brincando, né? Não, moleque, né? Ele nasceu 20 de junho e eu nasci 20 de junho, eu tenho 67 e ele fez 47, a gente fez a mesma data. Aí eu fiz uma entrevista com ele e falei, ó, você vai crescer, cara, porque você vai crescer. Aí hoje o Marcos Mion está onde ele está. Então eu tenho um respeito, um carinho, uma coincidência. E o outro, já falei para vocês, foi o Fausto Silva, que era um cara que eu também brinquei, a gente se entrevistava e cresceu. Portanto, eu acho que se tiver algum apresentador que quer crescer, vem falar comigo, eu te entrevista e eu te levo lá para fazer. Eu vou ver com ele, não é nenhum dos que você mencionou, diga, diga.